A CIDADE NO BRASIL Hoje o Pico e São Miguel Vai abraçar a vossa ilha A minha voz sossegou Enfrentar o povo cortês E com ela eu entrego Eu abraço a vossa ilha Cantando nas atrocidades Este povo são abundantes Vieram matar saudades Estes grandes imigrantes Vieram como costume Um jeito especial E espalhar o seu perfume Nasceu a terra natal Canto a que com orgulho Para o povo que tanto brilha Pois o festival de julho É o melhor que há na ilha Todas as festas são bem-vindas Por darem tantas cores E não há festas mais lindas Do que as festas dos Açores O imigrant te padece Num lugar que não é seu Mas lá longe Nunca esquece O lugar onde nasceu Aquele que não esqueceu Eu te levo valores meus E quem não conhece O que é seu Não está na graça de Deus Meu companheiro fiel Digo a senhoras e senhores Ele pensa que São Miguel Sozinho é que é Os Açores A tua ideia E ela é o que Nela não Tens meiguice Mas não ponhas na Minha boca As palavras Que não dizes Ele aqui Que se bem preste Como todos Devem saber Eu não disse Que disseste Mas gostavas De dizer A cantar ao Improviso O povo já me Conheceu E sabe Que o meu juízo Jorge Não é Igual a ver Mostra aqui Os teus valores Meu amigo Eu bem encaixo Vocês dizem Que são os Açores E nós as ilhas Debaixo Vejo Vejo Que não Tens Alegria Nos teus Verços Sentidos E Jorge Eu não sabia Que empranhas Pelos Vidros Até não És isto Afermo E a cantar És o primeiro Pois lá é Que tem o governo E vocês ficam lá Com o dinheiro Vai correr Vai correr Algibeira De freguesia De freguesia Em freguesia Quando vir Seja a minha Minha carteira Vais ver Que ela Está vazia Sei que és Pessoa ordeira E também Homem Homem Fiel É por causa Que teu pai É da terceira E tua mãe De São Miguel Aquilo que me Embecilha É que cantas Para a rua E falas mal Da minha ilha Sem sequer Falar Da tua Oh canta Dor que aqui Brilha Tu me vais Aqui escutar Não falei mal Da tua Ilha Só disse Que vocês Queriam mandar Eu vejo Que és Perigoso Para falar mal Ao painel Se calhar És Envejoso De não seres De São Miguel Tu não sejas Tão cruel Porque és Um bom rapaz Na minha ilha Tem alguns São Miguel Tu podes Levá-los Para trás Tu não mostras Maravilha Perante senhoras E senhores Quem fala mal Vê Em uma ilha Fala mal Dos azores Te respondo Te respondo Com alegria Perante senhoras Senhores Do Corvoa Santa Maria Nós somos Todos Açores Não venhas Não venhas Agora Para aqui Dizer do Corvoa Santa Maria Porque eu vejo Por ti São Miguel Não existia Eu vou-te Dizer Ainda A senhores A senhores E senhores Que São Miguel É a mais linda É a mais linda A pena dizer Dizeres Mentiras Só para não Ficares Má Pois eu voto Tu e tu votas E também Aqui não negas Vocês lá Ficam com as notas E a gente Com as moedas Eu reparo E mais alguém E o Jorge Não está normal No minuto Fala bem E no outro Fala mal Mas eu vou-te Dizer ainda Em festas E em lindas Bodas Eu disse Que ela Era linda Mas gosta De mandar Nas outras Todas Se é isso Que estás A achar Continua Em comer E essa coisa De mandar Não é para Qualquer Agora Vamos virar E abrir O nosso Alforge E vamos Então Falar Da linda Ilha De São Jorge Já Me daste De repente O que Dizias Aqui Então Segue Jorge Em frente Que eu Veo Atrás De ti Neste Neste Ilha Deixo Um beijo Em Minhas Esquadras Que são Vans Vamos Falar Do famoso Queijo E das Suas Lindas Fajá Esquitou Este Miranda Está Juntal Destinar Ele Diz Que São Miguel É Que manda Mas Ele É Que Está A Mandar Escuta Escuta Lá Paulo Miranda Que A Meu Lado Ele Sempre Cabe Ele Disse Que Quem Manda Deve Ser Sempre Quem Sabe São Jorge Turrão Que Deus Deu Terra Terra Que Aqui Surgir Tem O Povo Que Baceu Fortemente Se Erguiu Mesmo Quando A Terra Tremeu Este Povo Não Pusir Quero Que Fiquei Registo Neste Lugar Bestial Não Podia Deixar De Dizer Isto A Um Povo Tão Fenomenal A Caldeira De Santo Cristo É A Mais Linda De Portugal Em Na Ilha De Lensejo Para Mendes Principais Porque Ela Dá Desejo Aos Mais Comes Mortais Porque Nela Fazem Queijo De Comer E Chorar Por Mar E Eu Vou Dizer Ainda A Mães Filhos E A Pais E Também Digo Em Finda Que Ela É Das Principais Dos Açores É A Mais Linda Desde O Topo Os Rosais Uma Ilha Que Quer Vem Aquele Que A Visita E Ela Contém Aquilo Que Se Necessita E O Melhor Que Ela Tem É O Povo Que Nela Vida E Aqui Na Noite Preta Ela Tem Indústria Fina E Aqui Ninguém Se Meta Quer Menino Oh Menina Nesta Vila Da Calheta Tem a Fábrica Santa Catarina Tem Três Vilas Enfim Vida Três Vilas Três Donzelas Qualquer Delas São Bem-vindas Por Nunca Dar Nem Combrelas São Três Vilas Lindas Tu Pocallet Delivelas Vou Pedir Estas Almas E A Este Povo Fiel Que São Todas Pessoas Calmas Fazem Bem O Seu Papel Uma Grande Salva De Palmas Pro Poeta De São Miguel Estas Palmas Meus Senhores Que Acabei-te A Vir Aqui Te Oferecê-las Com Rigores Para Quem A Meu Lado Vim Para Quem Gosta Dos Açores Nem Nos De De Nascido Nascido De Nascido Oh, meu bom povo cortês, não sou bom, nem sou ruim. E canto, de quando em vez, podem não ter gostado de mim, mas eu gosto de vocês. O povo que estou a ver e que eu dignifico. Ei, o aplauso vai fazer para o encantador sério e rico que continue a ser o melhor cantador do pico. E eu faço quadras de cor, não deixo ninguém em jejum. Eu não ando aqui de lor. E também não vou jejum, pois eu sei que sou o melhor. Porque não há mais nenhum. O melhor sempre vais ser, mesmo depois de tua aparição. Por tudo que estás a fazer no pico, no teu torrão. Sozinho não deixas morrer esta linda tradição. Termina, oh Jorge Sebastião. Oh, Paulo, que és meu amigo, isto não é discussão. Escutem bem o que eu te digo. Dá-me um apento de mão. Gostei de cantar contigo. Gostei de cantar contigo. Gostei de cantar contigo. Gostei de cantar contigo. E eu termino com alegria. Adeus, senhora, adeus, senhora. Aqui todos com magia. Vocês são a fauna e flora Que festejam noite e dia Que a Virgem sempre e agora Esteja em vossa companhia Obrigado Muito obrigado